A Alexandra Graus, se a Alexandra dorme bem, a Ana tem os pesadelos, os pesadelos vão ficando mais intensos, mais heroístas, afetam-na mais. Tu consegues fazer este tal trance, mas no meio desses sonhos que tu tens, parece que há ali partes que levam um twist e não é tão efetivo como se estivesse mesmo a dormir, mas notas que há aqui uma disrupção qualquer. Ok, vocês não identificaram a espada, não fizeram isso a Bantuland Rest. Ah, ok, mas short sword mais um. A gente está-me a aproximar lentamente do gajo e eu estou a ouvir a Gillian a rir-se assim, a fazer este riso atrás. What the fuck, está estendido. Coitadinha, está tão traumatizado, coitadinha. Ok, então vocês vão se aproximando. Até começam a conseguir ouvir e está tipo a falar sozinho, vai falando em Elvis e Undercoman assim de alguma forma, entrecalado. Por acaso, não tens. É eu. Por meio que a gente fica em seus pés, estamos aqui no meio do sol, puto. Tens cerveja. O gajo está a pescar os olhos bem rápido, assim como se estivesse a ressacar. A gente mal tem comida quanto mais bebida. What the fuck? O gajo começa a bater assim na cabeça. What? What? O que é que se passa aqui? Surprise! A cerveja, meu. A cerveja dá esse efeito. Ya, bebe menos, meu. Bebe menos. Ya, meu. E o gajo passa. Quando ele está a erudir-lhe só, diz-lhes que o Chor manda beijinhos. Causar mais... Chor. Right. Venho da parte do Chor. E o gajo começa a correr bueda rápido, a fundo. Vocês veem uns colomelos buedas gigantes. Buedas gigantes. Parece quase uma árvore. Pronto. É só um colomel. Isto tem quase 30 ou 40 fit da altura. Bom, a gente pediu utilizar as nossas armas, as que já temos e que são cortantes, para poder, eventualmente, cortar uma parte dessas que seja cortiça. A partida será arredondada, porque ele disse que era a parte de cima. E podemos fazer um shield. Equipamento. Eu penso que a Alexandra, pelo menos, a gente arranja-lhe um bastãozinho, se conseguirmos. Um quarter staff. É. Que ela pode, não vou usar aquilo, bater com aquilo. Com dois quartos. Sim. A Jillian é... E a Jillian, assim, com a faquinha dela. A Jillian é especialista. Estava aqui. De quartos. É uma cara. Sim, vamos a seguir. Então, queres que eu ajudo? Não, não. Quero que sejas tu a esculpir aí uns pukerzinhos a partir da coisa. E eu ajudo-te a ti. E tu tens atento. Olha, podemos fazer uns espetezinhos. Para quê? Imagina que chegamos a um sítio que tem uma espécie de falésia e que temos que subir ou descer. Porque se tivermos vários tipos de espetezinhos, quase como se fossem pregos grandes, daqueles de fazer escalada, temos que pôr vários e ir subindo e escalando com mais facilidade. Ok, ok. E já vai a gente fazer isso com vantagem. Eu penso que pode ser, mas isso deve ser a última coisa que a gente tenta, porque depois estamos aqui a perder muito tempo, ok? Pois, também tem que chegar com isso. E, entretanto, vocês caminham durante mais um par de horas até que começam a chegar a uma zona que tem umas características ligeiramente diferentes do virtual. Mas é o suficiente para tu veres que... Sim, é o suficiente para eu ver. De alguma forma, parece que o chão aqui começa a ficar assim mais ou menos coberto de teias de aranha. Já tenho. Caralho. Já dei teias de aranha. Eu ainda estou a gostar muito da piada. Ok. O Sari faz um dancing light para a gente conseguir ver. Com essa luz, são teias de aranha, não é? Com as duas facas. Começa a desbravar e vocês conseguem passar quase uma milha, 700 ou 800 feet. E vocês vão sempre para andar bem em um ritmo que já parece mais ou menos normal. Começam a ver aqui movimentos. Carai, que a luz volta lá para tu veres bem. Aparentemente não viste. Fazer um cause fear na primeira. Wisdom saving throw, senão fica com medo de mim. Boa. She's frightened. E ela o asa porque ela quer comer mas não quer morrer assim muito tudo. Ah pois. É bem. Um pontapé. Sim, sim. Podes mudar o nome disso. Decidir como é que o teu Kenku ataca. Pode ser tipo uma picada por isso. Está bem um patável. Uma patada. Falha um ataque, falha o primeiro. Acerta o segundo. Ok. Seis pontos, está? Ela vai tentar fazer-te uma coisa a ti. Vai tentar fazer-te um... Uma web. Uma web. Ai, não sei se é certo ou não. Não sei se é engraçado. Ah, não sei se é muito caralho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O David foi o West Elf. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Jalian está dentro do Capul. O 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 Capul. Estou dentro do Capul. Mudando. O Capul. A Jillian puxa daquela. A espada. Esverdeada. Com a aranha. E. Dá uma facada nesta aranha. E a aranha está assim. E. E com torço todo, e cai. Vocês acabaram de matar. Vocês não, não vai cometer. Eu penso que, aliás, a Juliana tira tanto prazer. A Juliana, isto não vai impedir. Enquanto a gente vai ver se a Karen está bem, a Juliana está-se a divertir em cima do cavalo. Já, faz outra facata.